Oi minhas princesas, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje, vim testar maquiagens com vocês da Shopee Separei aqui um saquinho de maquiagens que eu comprei Já tem vídeo aqui no canal mostrando tudo E hoje é o teste Se não é inscrito aqui, se inscreva nesse canal Ative o sininho de notificações Pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades E também me sigam lá no meu Instagram Que é michellebarby Amores, eu tô testando um produto de sobrancelha Que é aquele que você passa e tira Só que tem que esperar uma hora Aí eu tô gravando um outro vídeo Aí eu vou fazer esse produto aqui Vou tirar e finalizo o outro vídeo que eu tô gravando Sobre esse produto aqui Esse produto aqui que eu tô mais ansiosa pra testar Que é o Primer, gente Ele é um CC Blur É a cor 3, médio Ele é efeito mate, leve cobertura De cor para uma pele uniforme Hidratada Com depantenol, vitamina E, ácido hialurônico e elastomero Um Primer com cor Ó Um Primer CC Blur da Max Love, gente Tô muito ansiosa Porque eu nunca vi um Primer com cor Achei linda a embalagem Esse aqui é o tom que eu peguei O tom médio Então vou estar testando com vocês Também trouxe o delineador branco da Max Love Tá com a embalagem amassada Porque o correio trouxe assim E trouxe também essas duas sombras Cheia de glitter, ó Que eu comprei Eu paguei R$2,50 nessas sombras Foi super barato É da linha Ushas Esse CC Blur aqui nesse Primer Eu paguei R$6,00 e pouquinho Nesse aqui também foi R$6,00 e pouquinho R$2,50 mais barato Vamos começar testando esse Primer com cor Eu já falei pra vocês tudo que promete, né Efeito mate, leve cobertura Promete uma coberturinha ainda, gente Você está por fora um Primer que promete cobertura De cor para uma pele uniforme hidratada Contém Depantenol, Vitamina E, ácido hialurônico e elastomero Contém 30 gramas, ó o tamanho do ambas Eu achei linda essa embalagem Ó, tá lacrado Gente, eu tava tão ansiosa pra testar esse produto Tão ansiosa Olha aqui pra vocês verem Ele é com cor Olha aqui E ainda é a textura, ó Grossinha Gente, primeira vez que eu vejo um produto assim Vou aplicar só de um lado do rosto De um lado aplicado Dá pra ver uma diferença? Porque assim, não tem cobertura Não tem muita pigmentação Porque é um Primer Tudo ainda vejo Porque é um Primer Mas deu sim um efeito blur na pele Tem uma mínima leve corzinha mesmo A pele mais opacazinha Tampou os poros Tá vendo? Ficou esse efeito mais blur Mais opaco Deu uma bela suavizada Olha a diferença Achei interessante, gente Tá vendo que deu uma suavizada nas olheiras? Tá super sequinha Tá super sequinho, ó Mas você ainda sente, ó Uma repuxadinha Mínima, mínima, mínima Ó, quando você põe a mão Mas tem lugares que já secou super Que você já não sente o produto, ó Tá vendo? Mas criou uma película Bem fina na pele Mas criou, ó Aqui, como vocês podem ver Eu tenho um buraquinho de poro Bem grande Olha como ele camuflou Tá vendo, ó Como deu uma tampada Gostei muito por causa disso Porque eu tenho esses buraquinhos, ó Então tá vendo que tampou? Deu uma bela duana suavizada Então, desse lado, ó Esse aqui ainda tá secando Tá vistoso Mas depois que seca Fica assim De primeiras impressões Gostei super do produto Vou aplicar uma base Não trouxe nenhuma base aqui Pra gente testar Então, já vou Apliquei a base Finalizei a pele Todos os produtos Se deram super bem Com o primer Vamos agora testar As sombras que eu comprei Eu comprei em duas cores Olha que coisa mais linda Essa embalagem Essa aqui É a 04 Da Ushas Fica aqui na mão Uhra Olha isso, gente Pra quem gosta de brilho Igual eu Hum Hum, hum E essa aqui é a cor 02 Olha Um tom mais dourado E um tom mais Prateado Gente Pra usar agora No ano novo Que lindez Vou aplicar ela aqui Em todo o meu olho Vou usar o auxílio E vou usar o auxílio do pincel Pra dar uma esfumada Nela Subida Nesse glitter Aí vem com o pincel Não pense Em aplicar nos dois olhos Depois vir esfumando Senão não dá certo Tá Muita coisa ruim Eu não sei se é o dosador Mas acho que vem muito pouco produto Aqui dentro Muito pouco E sai muito pouco produto No pincel São lindas Seca super rápido Ó Olha isso Pelo preço Ó Ó Seca super rápido Aí você fica com o olho Mais assim Ó Pra dar tempo De secar E não craquelar Que lindo Esse glitter Hum Olha que lindo Apaixonada Tem que ser super rápida Super prática Pra esfumar Tenho, gente O delineador branco Não sei se vai ficar bonito Com essa maquiagem Não sei Mas eu vou testar Bem Bem branco Então vamos Aplicar aqui Se vai dar certo Eu não sei Mas o vídeo de teste É assim mesmo O único problema Eu tenho que ficar retocando Porque Você vai passando Aí vai faltando produto Você tem que ficar pegando produto Ó Tá aqui ó Ainda tá secando Aqui na mão Não secou ainda totalmente Ó Vou deixar mais um pouco Mas aqui na pálpebra Não tá carimbando A minha pálpebra Ó Tá Ó Manchou bem aqui de branco Ó Deixa eu filmar aqui Ó Não comprem Esse delineador branco Olha aqui Não seca Ó Saiu tudo na mão Não seca Vou ver o que que eu faço Pra salvar isso aqui Ó Mas não comprem Não presta Esse branco Da Max Love Existe muito Muitos outros bons Por aí Ó Carimbou tudo Gente Vou passar mais sombra Pra ver se eu Consigo salvar Vídeo testando maquiagem É isso Às vezes você sai daqui Bonita Às vezes você sai feia Ó Mas vou tentar salvar Ó Apliquei aqui em cima Tá vendo? Sumiu Meus amores Depois que eu coloquei os cílios Portiço eu gostei Mas eu tive Passando ela perrengue Que essa maquiagem Porque esse delineador branco Não seca Péssimo Horrível Ó Consegui tirar ele todinho Aqui na mão As sombras são super boas Olha aqui Tô esfregando a mão Não saiu Reprovadíssimo Esse delineado branco Aqui da Max Love Não compre Ele não seca Foi o maior custo Pra deixar essa maquiagem bonita O primer Que é CC Blur Com cor Eu gostei bastante Do efeito que deixou Eu senti que deu um blur sim Tampou bastante Meus poros Tá? Gostei mais Muito mais Do que uns primers Que eu tenho aqui Gostei Recomendo As sombras Gente Por que eu não comprei mais? O R$2,50 Olha aqui pra vocês verem Tô esfregando E elas não saem Olha que linda Que elas ficam no olho Gente Pra usar no ano novo Pra quem gosta de glitter Igual eu Vai amar essa Maquiagem Gente Olha Fica esfumadinho Fica bonitinho Coloquei um detalhe rosa aqui Pra ficar um bonitinho Mas gostei O único produto reprovado É o delineador branco Que eu não recomendo Tá? Então meus amores Seguem aí Pro close E é isso Meus amores Eu não tirei o produtinho Da sobrancelha ainda Porque eu vou tirar No outro vídeo Que eu tô gravando De resenha desse produto Então por isso Que eu tô finalizando Com ele Tá? Então se vocês querem ver O resultado desse produto aqui Volta em um vídeo anterior Que vocês vão ver Tá? Mas olha que leão Gente Eu amei essa maquiagem Nem parece que ficou Toda cagada Né? Então se vocês gostam De vídeos assim Deixem aí nos comentários Que eu vou estar trazendo Mais pra vocês Me contem Se vocês gostam De vídeo Testando produtos De resenha de produtos Comentem aqui abaixo Que aí Eu sei que vocês estão gostando Assim Me incentiva a trazer mais Pra vocês Tá bom? Então dê muito like Nesse vídeo Um super beijo E até o próximo vídeo